Reage, se recusa a entregar a chave do carro, cinco bandidos contra uma vítima. Antônio foi espancado pelo bando, lutou pela vida no hospital. Ele foi socorrido imediatamente e foi levado pra onde? Pro hospital do Mandarcki. Chegando lá, não tinha neuro, então ele... Eu acho assim que o Samu deveria ter levado ele pra um hospital que tivesse um neuro, porque quando chegou lá no outro hospital, o médico falou. O sangramento, quando chegou no Mandarcki, era bem pouquinho. Se tivesse um neuro no hospital Mandarcki, poderia ter salvo a vida do seu marido? Com certeza. Quanto tempo, Antônio, ele esperou no hospital Mandarcki até essa remoção sem neuro? Nós chegamos, era umas 11 horas lá, ele foi removido 7 horas da noite. Ele esperou 8 horas sem nenhum atendimento? 8 horas sem nenhum atendimento. Batera, nesse momento, eu e o nosso cinegrafista, o Mota, a gente vai entrar aqui no hospital do Mandarcki, é um hospital do estado, pra tentar descobrir se tem neurocirurgião. Se uma pessoa chega na emergência, precisa de um neuro, se ele está disponível aqui no hospital. Não foi o que aconteceu com o seu Antônio, a gente vai tentar entrar e descobrir se existe esse profissional no momento. Na entrada do pronto-socorro, fomos barrados por um segurança. Pedimos pra conversar com o responsável, mas ninguém apareceu. Marcos é um paciente. Ele contou pra gente que falta de especialista por aqui é uma rotina. Como é que tá a questão de especialista? Você precisa de um cardiologista, de um neurologista? Tem? Não tem. Isso aqui não existe. Só existe quando é emergência, você só passa, vai embora e despeça a gente. Regiane também já sofreu pra ser atendida. Você chega numa emergência, você fica 6, 7 horas esperando. Fica. O dia que eu trouxe meu pai aqui na emergência, eu fiquei a noite toda pra fazer dois exames nele. Posso pedir um favor pra senhora? Datena, eu vou pedir pra essa senhora entrar agora, já que nós fomos impedidos, e perguntar se existe um neurocirurgião ou então um neurologista aqui no pronto-atendimento. A senhora faz esse favor pra mim? Pergunta ali na recepção e me vem com a resposta. Rapidamente, Regiane consegue a resposta com o atendente. Que não tem, né? Hoje de plantão não veio nenhum neuro. Não tem neurologista e nem neurocirurgião? Não. Não tem. Foi a resposta que deram pra senhora lá? Em nota, a secretarista do Aldo Saúde de São Paulo esclarece que Antônio foi transferido a um hospital privado porque possuía o plano de saúde. O paciente foi levado ao hospital Salvá-los, a quem coube liberar vaga na especialidade neurológica e efetuar a transferência. A nota diz ainda que o quadro clínico era grave e somente às 17h50 a unidade viabilizou uma UTI móvel com equipe médica. Já a direção do hospital Salvá-los diz que Antônio deu entrada na unidade médica às 19h20 e que após avaliação constatou-se que uma cirurgia não era indicada por conta da extensão dos danos. O paciente apresentava múltiplas lesões em áreas vitais do cérebro, o que ocasionou o óbito. Acho que foi tirado de uma forma muito cruel a vida dele, novo meu pai. Tinha a vida inteira pela frente. E eu acho que a gente não quer nada de mais, a gente quer justiça porque ele estava fazendo muita falta pra gente, independente de eu não conviver com ele, todo dia ele era presente na minha vida.